Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Panorama e hoje você vai rever as principais atividades da Assembleia Legislativa durante a semana. Para começar, o resultado das sessões ordinárias. Quem traz as informações sobre o trabalho em plenário é a repórter Titina Cardoso. O plenário aprovou por unanimidade um projeto do Executivo que altera o Estatuto da Polícia Civil. Uma das mudanças prevê a inclusão do Sindicato dos Policiais no Conselho de Polícia Civil em assuntos que envolvam processos administrativos disciplinares. O presidente da Comissão de Segurança destacou a importância da proposta. Você não podia manter um delegado de uma cidade ou de qualquer departamento por mais de três anos. Vou dar um exemplo. Às vezes o delegado está fazendo um trabalho muito bonito em determinada repartição ou cidade e você tem que tirar ele na hora que ele está interagindo bem com a comunidade. Então esse projeto, ele tira essa limitação temporal da permanência no cargo. E outro ponto de relevância é a questão do representante do Sindicato dos Policiais Civis compondo o Conselho de Polícia Civil. E hoje o Conselho é composto por 12 delegados. Agora vai ter 12 delegados mais um representante do Sindicato da Polícia Civil. O servidor tendo voz no Conselho para exercer o amplo direito de defesa. É um assunto muito importante, não só para os policiais, mas para o devido processo legal e para a sociedade. Destaque também para o retorno do deputado Guerino Zanon e a consequente saída do suplente José Esmeraldo. Guerino estava licenciado da casa e ficou por cinco meses à frente da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer. A casa também recebeu convidados durante a semana. Na terça, como parte das comemorações do Dia Estadual Sem Tabaco, o plenário recebeu a pneumologista Silvana Duarte, que falou sobre os malefícios do cigarro e os benefícios de parar de fumar. O tabagismo é doença, doença crônica, psicoativa. Por que psicoativa? Porque libera mecanismos de prazer e faz com que esse indivíduo entre num círculo vicioso. A dependência química leva ao hábito, leva à dependência psicológica. Esse indivíduo fica aí nesse círculo vicioso e é muito fácil começar e muito difícil parar. Já na quarta, o plenário recebeu a Miss Mundo Espírito Santo, que apresentou um projeto social que ajuda famílias carentes. O projeto social se chama Missão. O prefixo Miss representa o que eu sou e o meu trabalho como Miss. E Missão significa o legado que cada um tem. Eu criei esse projeto com esse nome porque eu acredito que é muito fácil ajudar ao próximo simplesmente com aquilo que a gente faz, com o nosso trabalho, com o que a gente desenvolve, com o nosso legado. Então, Missão vem para pedir a ajuda das pessoas, para que eles sejam voluntários, que eles ajudem o próximo no dia a dia e desenvolvi o voucher. O voucher veio porque às vezes as pessoas têm o contato comigo, eu viajo muito, mas elas não têm uma cesta básica, não têm um alimento não perecível para me dar naquele momento. Então, o voucher veio para facilitar a doação, a doação que cabe no bolso, eu costumo dizer, e onde quer que eu esteja eu posso levá-lo e vender esse voucher no valor de 20 reais para ser revestido inteiramente em alimentos não perecíveis. A nossa ação vai acontecer domingo agora, dia 5 de junho, na cidade de Deus, um bairro muito carente de Vila Velha, e é muito bom contar com a Assembleia nessa ação maravilhosa. As comissões permanentes da casa realizaram reuniões ordinárias, mas também tiveram atividade em conjunto para tratar de tema relacionado a vários colegiados. A discussão sobre o retorno das atividades da Samarco foi um exemplo. As comissões de cidadania, meio ambiente, infraestrutura e saúde promoveram debates sobre a retomada do funcionamento da mineradora e a garantia dos postos de trabalho na empresa. Uma das decisões tomadas foi a criação de um fórum sobre a empregabilidade na Samarco. O grupo deve reunir representantes do Poder Legislativo e do Ministério Público de Minas Gerais e do Espírito Santo e dos sindicatos dos trabalhadores. As discussões vão ser mediadas pela Superintendência Regional do Trabalho no Espírito Santo. A Samarco teve as atividades suspensas depois que a Secretaria de Meio Ambiente de Minas retirou a licença de funcionamento após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, há sete meses. Um mutirão de combate ao fumo foi realizado pela Comissão de Saúde. O evento foi uma das atividades do dia 31 de maio, o Dia Estadual Sem Tabaco. Foram feitos exames rápidos, como medição de pressão arterial e glicose e testagem do nível de monóxido de carbono no pulmão. Integrantes do Programa de Controle do Tabagismo participaram do mutirão para oferecer ajuda profissional para quem quer largar o vício. A boneca Altina, que representa a união do alcatrão com a nicotina, substâncias nocivas presentes no cigarro, mostrou como a fumaça passa pelo aparelho respiratório. Na Comissão de Meio Ambiente, o destaque ficou por conta da discussão sobre projetos que alteram a legislação na área. A proposta de emenda à Constituição, que tramita no Congresso Nacional e altera o processo de licenciamento ambiental, é uma das maiores preocupações do colegiado. A reunião contou com a presença do advogado Vitor Ataíde, da Comissão de Meio Ambiente da OAB. Após o debate, os deputados decidiram enviar ao Senado uma moção de repúdio à proposta. Segundo os integrantes da comissão, a mudança pode inviabilizar os estudos de impacto ambiental e causar grandes prejuízos à natureza. E a preservação da cultura da banana no Estado, afetada pelo fungo cigatoca negra, voltou a ser debatida no Legislativo, desta vez na Comissão de Cooperativismo. O colegiado recebeu representantes da Cooperativa dos Agricultores Familiares Sul-Litorânea do Espírito Santo. Eles apresentaram propostas para adequação do pequeno produtor às exigências do Ministério da Agricultura para comercialização da fruta fora do Estado. Representante da Superintendência de Agricultura no Espírito Santo também participou do encontro e alertou sobre a necessidade do produtor cumprir o que determina a lei devido à contaminação pelo fungo. A situação do clube de regatas Saldanha da Gama, na Avenida Beira Mar, em Vitória, foi tema da reunião da Comissão de Turismo e Desporto. O principal objetivo da atual gestão é quitar dívidas do clube, que já foi um dos mais importantes pontos de encontro da sociedade capixaba. A comissão vai buscar parcerias com o poder público e também com empresas privadas para auxiliar o Saldanha. Já os deputados da Comissão de Finanças aprovaram o mérito de três projetos de lei, entre eles proposta do deputado Sérgio Majeski, que cria o cadastro estadual com informações sobre pessoas com deficiência. De acordo com o autor, o objetivo é fornecer subsídio para a formulação e a execução de políticas públicas que promovam a acessibilidade e a inclusão social. Na reunião da Comissão de Infraestrutura, o debate foi sobre o projeto de lei que obriga as concessionárias de pedágio a emitirem nota ou cupom fiscal aos consumidores. De autoria do deputado Amaro Neto, a matéria chegou a ser relatada favoravelmente pelo deputado doutor Hércules, mas a votação foi adiada a pedido do presidente do colegiado, Edson Magalhães. A intenção é garantir mais esclarecimentos sobre o teor da proposta. A comissão deve receber representantes da concessionária Rodossol para falar sobre o tema. Duas comissões parlamentares de inquérito se reuniram durante a semana. Na CPI da Máfia dos Guinchos, os deputados receberam denúncias sobre supostas irregularidades no processo licitatório para concessão de placas de táxi em Guarapari. As denúncias foram apresentadas pelo presidente da Associação dos Taxistas e Defensores do Centro do Município. Os parlamentares ainda ouviram o sócio proprietário da empresa Vista Group Network. A empresa, dirigida por Ricardo Silva Martins, explora o serviço de estacionamento rotativo na cidade. Na CPI dos Empenhos, o relatório final dos trabalhos do grupo segue em prazo regimental. O deputado Eric Musso, que na semana passada havia pedido vistas, devolveu o documento sem alteração. O próximo a votar é o deputado Dari Pagum, mas ele também pediu vistas. O parlamentar solicitou o prazo para analisar melhor o documento, já que só participou de duas reuniões do colegiado. Isso porque Pagum passou a fazer parte da CPI recentemente, em substituição ao colega Almir Vieira. Na próxima quarta-feira, a comissão volta a se reunir para continuar a análise e votação do relatório. A semana também foi de homenagens, com a realização de duas sessões solenes. Em uma das solenidades, foi comemorado o Dia Mundial da Enfermagem, celebrado oficialmente em 12 de maio. Mais de 50 profissionais da área foram homenageados no evento proposto pela deputada Janete de Sá, que também é enfermeira. A sessão ainda foi palco para a posse da nova diretoria do sindicato da categoria. A outra sessão solene destacou as ações de preservação do meio ambiente desenvolvidas no Estado. O evento foi proposto pelo deputado Padre Honório. Instituições e pessoas com atuação de destaque na área receberam a medalha Paulo César Vinha, considerado o símbolo capixaba da causa ambiental. O biólogo foi assassinado em 1993 por denunciar a extração ilegal de areia em parque ambiental da região de Setiba, em Guarapari. Um ano após a morte do ambientalista, o parque passou a ter o nome de Paulo César Vinha. E mais uma atividade na Assembleia comemorou antecipadamente o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. A Escola do Legislativo promoveu a primeira edição do Desapega. Servidores foram convidados a doar peças de vestuário e outros itens em bom estado de conservação. Tudo foi doado para funcionários da empresa que veste serviços de limpeza para casa. Também houve distribuição de 200 mudas de árvores frutíferas e exibição de vídeos relacionados ao meio ambiente. Outra data celebrada no Parlamento foi 30 de maio, o Dia Mundial da Paz. O evento destacou as ações do movimento Paz Espírito Santo, que atua pelo fim da violência e em busca do bem-estar coletivo. A atividade foi acompanhada pela deputada Luzia Toledo. Confira agora a agenda da semana e programe-se para acompanhar os eventos da Assembleia nos próximos dias. Segunda-feira, 6 de junho. 9h30 da manhã, reunião da Comissão Especial dos Resíduos Sólidos, no Plenário Judite Leão. 10h, reunião da Comissão de Infraestrutura, no Plenário Rui Barbosa. 11h, duas comissões se reúnem, a de Segurança, no Auditório Hermógenes Lima Fonseca, e a CPI da Máfia dos Guinchos, no Plenário Judite Leão. A CPI convocou o prefeito de Guarapari, Orly Gomes. 11h30 da tarde, reunião da Comissão de Finanças, no Plenário Rui Barbosa. E 3h, sessão ordinária, no Plenário Dirceu Cardoso, com transmissão ao vivo pela TV Alis. 7h da noite, audiência pública da Comissão de Infraestrutura, com o tema Os Efeitos e Problemas, decorrentes da obra de explosão para aprofundar o calado do Porto de Vitória. A reunião será em Paú, Vila Velha. Também às 7h da noite, sessão solene, em homenagem ao dia da Polícia Civil, no Plenário Dirceu Cardoso. Terça-feira, 7 de junho. 9h da manhã, reunião do Colegiado de Saúde, no Auditório Augusto Ruski. Os deputados recebem vereadores de São Gabriel da Palha, para falar sobre a situação da saúde no município. 10h da manhã, duas comissões se reúnem, a de Política sobre Drogas, no Plenário Judite Leão, e a de Agricultura, no Plenário Rui Barbosa. O colegiado recebe técnicos do SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Também às 10h, reunião da CPI do Transcol, no Plenário Dirceu Cardoso. E 11h, reunião da Comissão de Defesa do Consumidor, no Plenário Rui Barbosa. Mais tarde, meio-dia e meia, reunião da Comissão de Educação, no Plenário Rui Barbosa. 1h30, reunião da Comissão de Cidadania, no Plenário Judite Leão, e da Comissão de Justiça, no Plenário Rui Barbosa. 3h da tarde, sessão ordinária, no Plenário Dirceu Cardoso. Você pode acompanhar ao vivo pela TV Hales. 6h da noite, reunião da Comissão Especial da Concessionária Eco 101, no Plenário Rui Barbosa. 4h da manhã, sessão ordinária, no Plenário Dirceu Cardoso, com transmissão ao vivo pela TV Hales. Logo após a sessão, ao meio-dia, reunião da CPI dos Empenhos da Saúde, no Plenário Rui Barbosa. O colegiado discute o relatório final dos trabalhos. 2h da tarde, audiência pública da Comissão de Cidadania, com o tema Os Impactos Sociais e Econômicos, com a venda dos campos de petróleo da Petrobras, no Norte Capixaba, no Plenário Dirceu Cardoso. 5h da manhã, reunião da Comissão Especial dos 11,98% no Plenário Dirceu Cardoso. 1h da tarde, sessão especial para tratar da união de esforços para discutir a crise econômica e política, com os vereadores do Espírito Santo, no Plenário Dirceu Cardoso. 7h da noite, audiência pública, para debater o tema Estímulos à Mini e Microgeração de Energia Elétrica no Espírito Santo, através de fontes renováveis, no Plenário Dirceu Cardoso. 6h da manhã, audiência pública da Comissão de Saúde, para prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde, referente ao primeiro quadrimestre de 2016. A reunião será no Plenário Dirceu Cardoso. 2h da tarde, sessão especial para discutir o papel da mulher na esfera do poder e lançamento do programa Mulher em Ação, no Plenário Dirceu Cardoso. O Jornal Panorama de hoje vai terminando aqui, mas no site da Casa e nas redes sociais você pode conferir mais informações sobre o trabalho parlamentar. Obrigada por acompanhar a TV ALIS. Continue ligado na nossa programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho